Tô de volta! Meus amigos, voltei! Eu tava ficando doido Na verdade, eu não tava doido, não. Eu tava doente. Eu fiquei com a garganta inflamada pra caramba, não conseguia falar direito, não conseguia beber água, e acabou que eu tive que ficar de molho forçado em casa. Resumindo, tava todo zoado. Mas o que importa é que eu tô de volta, né? Meus amigos, voltei! E, cara, por mais estranho que pareça eu falar isso, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu ter ficado doente. Por que, Gabriel? Comeu cocô? Não, eu não comi cocô. Não que eu me lembre. Era porque eu tava na minha última semana de férias da faculdade, e só de lembrar que ela voltou, eu já fico até triste. E aí, mesmo durante as férias, eu tava fazendo um monte de coisa. Um monte de coisa mesmo. E aí, além de ficar doente, eu aproveitei pra tomar um tiro de doze na cara, ó. Na verdade, isso daqui é uma espinha que nasceu, que olha o tamanho do negócio. A espinha é tão grande, que quando acabar o vídeo, eu vou levar ela lá no Detran pra tirar a identidade. E também já tô aproveitando pra juntar dinheiro pra fazer festa de 15 anos dela. Ou pra ela viajar, se for o caso. E aí, eu tava precisando descansar. E durante esse tempo todo que eu fiquei doente, eu fiquei praticamente de cama. Então, eu aproveitei pra botar meus filmes em dia. Fiquei assistindo Netflix durante o dia, durante a tarde, durante a noite. E aí, como eu tava meio sem energia, nesses intervalos aí de filme, eu ficava dormindo. E por falar em filme, assisti Logan. Caraca, que filmão! Mas antes de falar de Logan, eu queria deixar uma observação aqui. Nada a ver com o assunto, é porque eu acabei de ver na televisão. Lançaram um carro que estaciona sozinho, né? Sendo que eu acabei de voltar da autoescola. Fui lá botar a digital, por causa da minha última aula. E aí, eu tô há mais ou menos um mês treinando baliza. Pra vir os caras lá e fazer o carro que estaciona sozinho. Que mundo é esse obsoleto que eu tenho que viver? Tô me sentindo discriminado. Pronto, era só isso que eu queria falar. Voltando ao Logan. Caraca, que filmão! Mas eu acho engraçado que, não sei vocês, mas toda vez que eu vou no cinema assistir filme de super-herói, eu saio de lá tentando ficar exatamente com os mesmos poderes daquele super-herói. Ou seja, quando eu assisti Homem-Aranha no cinema, eu tentei sair de lá jogando teia. E é claro, eu também tentava ficar escalando a parede com os dedinhos, que nem ele fazia assim no filme. Merda. Quando eu assisti Logan, é óbvio. Eu saí de lá tentando fazer aquela força na mão pra ver se saíam as garrinhas. Merda. E isso eu tô falando da última vez que eu fui no cinema. Toda vez que isso acontece, eu saio de lá assim. E é óbvio, quando eu assisti Homem de Ferro, eu tentei ficar rico. Mas, infelizmente, não deu certo. Mas, enfim, eu cheguei no cinema e o filme já começou com porrada. E aí, é óbvio que eu já fiquei como. Caraca, esse filme aí vai ser top, hein? Esse filme aí vai valer o preço do ingresso. Já valeu, já valeu. Já valeu o preço do ingresso. Já passa embora. Alá, 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 porrada, porrada. E aí, eu fui assistir Logan com o meu pai. E meu pai não costuma falar muito durante os filmes. Ele fica lá caladão. Se tu fala com ele, ele nem responde. Ele fica lá assim. Mas, durante Logan, ele via o pessoal caindo na porrada. E toda hora ele chegava e me cutucava e falava assim. Caraca aí, Gabriel. Caraca, deve ter doído, né? Ih, essa aí doeu, hein? Eita, será que doeu? E aí, o filme começou com porrada. E o Logan acabava metendo a porrada em todo mundo. Nada mais lógico, né? O filme era do cara. Senão, não ia ter graça nenhuma. Ih, será que doeu? E aí, pra tu ver como é que a Cris tá pegando geral. No filme, o Logan trabalha como motorista de carro. Devia ser um Uber, sei lá. Pra tu ver também como é que o filme é moderninho, né? Se não me engano, o filme se passa em 2023. E aí, é aquela coisa, né, gente? Nada contra motorista. O negócio é tá na honestidade, né? Não, Logan. Pô, representou. Mandou. E aí, numa dessas corridas que o Logan tava fazendo, uma mulher desesperada parou ele. E aí, ela disse que queria que o Logan levasse ela e uma menininha pra um lugar, uma coordenada, um endereço lá, sei lá. Porque elas tavam fugindo de um time do mal. E esse time do mal era liderado por um cara que tinha uma mão eletrônica. Então, caso você assista esse filme, você vê o cara lá com a mão eletrônica, tu pensa, ih, esse cara aí não é de Deus, não. Segue o meu conselho, esse cara não... Não, não é de Deus, não. Não é. Não é. E aí, o Logan, né, com aquele jeitão que todo mundo conhece, a mulher veio toda desesperada, chegou nele e falou, preciso que você me leve no lugar tal. Aí, o Logan, com toda a sua gentileza, respondeu, não me enche o saco, dona, me deixe. Sendo que eu imagino que ele tenha ficado bolado assim, porque já foi a segunda ou terceira vez no filme que ela parou ele pra falar, olha, eu quero que você me leve lá no lugar tal. Ele falou, porra, eu não quero. Só que a mulher tocou naquela ferida, aquele ponto que é difícil ceder. Aí, ela chegou no Logan e falou assim, ó, Logan, vem cá, vamos resolver isso aqui. Te pago 50 mil pra tu me levar lá. Aí, o Logan ficou como? É, assim, 50 mil é um preço bom, né? Realmente, 50 mil, eu acho que dá. É, te busco no outro dia. E aí, o Logan combinou de encontrar ela e a menininha no hotel lá no outro dia pra eles viajarem. Sendo que chegou no dia seguinte, o Logan chegou lá e a mulher tava sentada numa cadeira de costas, assim, quietinha, com a cabeça bem abaixo, assim. E aí, o Logan chegou, botou a mãozinha no ombro dela, no que foi virar, a mulher tava morta. Eita merda, que merda, hein? Porra, não sabia. E não mostra no filme como ela morreu. Só sei que a cabeça dela tá toda arregaçada. Corta pra mim. Ih, deve ter doído isso aí, hein? E aí, eu não lembro como, porque eu já assisti o filme tem umas três semanas. Então, assim, cês me perdoem. Mas depois que o Logan saiu do hotel, viu a mulher morta lá e tal, eu não lembro como, mas ele achou a garotinha. E aí, o Logan tava lá com o seu Uber Black, pegou a garotinha e falou, vamos ali, rapidinho. E aí, o Logan levou a menininha no lugar que ele tinha mantido o Professor Xavier e o Caliban. Eu não sei se vocês lembram do Caliban, mas o Caliban é como se fosse um buscar meu iPhone de mutantes. Ele tem o poder que ele consegue rastrear os mutantes, saber lá onde eles estão, etc e tal. E aí, o Logan levou a menininha lá. E aí, o Professor Xavier se amarrou na garota. E já que falamos de Professor Xavier, queria dizer que nesse filme ele tá doidão pra caraca, sério. Parece que ele tava bêbado no filme. O Professor Xavier nesse filme tá de um jeito assim que a gente nunca viu. O Logan fazia uma piada com ele, ele falava, Ê, Logan, vai a merda! Tava demais, sério, sensacional. E aí, nessa do Xavier tá doidão, ele toda hora falava pro Logan, Logan, eu sinto, tem uma mutante entre nós. E aí, como ele tava doidão, o Logan não levava a sério. Aí ele sempre falava, Não tem nada, tu tá maluco? Aí o Xavier, Tem sim, tô falando, pô. Tô falando, tem uma mutante? Não, não tem uma mutante, eu sou a minha irmã. Tem uma mutante? Não tem. Tem uma mutante? Não tem. Tem uma mutante, pô. E aí, resumindo, tinha a mutante. E quem era a mutante? A garotinha que tava com a mulher. E, cara, essa garotinha é sensacional. Pra começar, que ela é toda estilosa. Ela passou boa parte do filme assim. E adivinha qual é o poder da menininha? Adivinha. Ela era o mini Logan. E aí, eu não sei se era, porque ela era criancinha, mas ela só tinha duas garrinhas em cada mão, um negócio muito fofo. Vou tentar mostrar pra vocês, peraí. Era um negócio tipo assim, cara. Era muito bonitinho, sério. E eu tenho que gravar logo esse vídeo, porque isso daqui é lápis de cor da minha irmã. Ela vai ficar bolada, se ela ver que eu tô pegando as coisas dela. Vamos acelerar esse vídeo aí, peraí. Fora que, além dela ter as garrinhas do Logan, toda vez que ela se machucava, ela se curava igual o Logan. Ela era o Logan, só que pequenininha. E eu sempre fiquei pensando, caraca, como deve ser legal ter o poder do Logan, né? Porque eu não sei na infância de vocês, mas aqui em casa era o seguinte. Meus pais sempre falavam, olha, se você tomar porrada na rua e voltar pra casa machucado, você vai tomar porrada outra vez, porque eu também vou te dar porrada. Então imagina, tu toma porrada, tu fica bom de novo, tu consegue dar porrada na pessoa, você volta pra casa bem e não toma porrada dos seus pais. Deve ser maravilhoso, cara. Fica aí a reflexão. E aí acontece uma treta com o Logan, que toda vez que ele toma porrada, ele não se cura mais daquele jeito. Houston, we have a problem. Eu não sei porquê. Pode ser porque o Logan já tava ficando velho. E aí podia ser um daqueles problemas de velho, né? Artrite, artrose, tireoide, obesidade, cálcio. Tá vendo, né? O Logan não comprava o ômega 3 do comercial daquela mulher, se ferrou. O ômega 3 faz bem para o cérebro. Faz bem para o coração. E a mulher mesmo do comercial não tomava, né? Porque ela era toda chorosa. E aí numa dessas o Logan toma um monte de porrada e não se cura como antes. Ele fica todo zoado mesmo. Parecia eu doente na semana passada. E aí a menininha, como tava doida pra ir logo pra aquele lugar lá que a mulher pediu pra levar, ela aproveitou que o Logan desmaiou, roubou um carro, colocou o Logan no carro e foi dirigindo. A garotinha. Gente, Que garotinha sensacional. Ela roubou o carro, colocou o Logan e foi dirigindo lá até o lugar. Pegou o mapa, cara, nem eu sei ver mapa, mas ela sabia. E ela foi dirigindo lá até a cidade, pô, boladona. E a menininha consegue levar o Logan até o lugar lá que a mulher queria que levasse. E aí nesse lugar tem um bonde de criança. Só que eram umas crianças super gente boa. Eram as crianças tudo mutantes, que aí um ajudava o outro a fazer as coisas. E aí eles até ajudaram o Logan a ficar melhor. E aí essas crianças se uniram, porque elas estavam fugindo do bonde do mal, que eu falei lá do cara da mão eletrônica. Porque esse bonde do mal tava querendo sequestrar essas crianças. Mas por quê? Porque esse time do mal tava mantendo as criancinhas em cativeiro. E aí eles ficavam forçando as criancinhas a fazer um monte de coisa que elas não queriam. E aí o filme até mostra uma parte lá deles sendo treinados. E aí essa mulher que morreu, Ih, será que doeu? Tava querendo ajudar as crianças a fugirem desse bonde do mal. E aí depois que a menina chega lá com o Logan, as crianças ajudam o Logan, o Logan fica legal. Só que aí chega numa hora que ele chega na conclusão de que ele já fez a missão dele, que era levar a menininha lá pras crianças, lá pro bonde das crianças. E aí ele pensa, né, pô, já que eu já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu posso ir embora. Só que aí nessa de que eles se despedem, o bonde do mal chega. E por que que o bonde do mal fica na cola deles o tempo inteiro? Porque no início do filme eles sequestraram o Caliban, o Buscar Meu Iphone lá de mutante. E aí pra não matar o Caliban eles falam, olha, você vai ter que levar a gente lá nas crianças. E aí ele teve que levar. E aí o bonde do mal encontra as crianças e aí eles brigam. E aí começa, né, porrada de novo. Eita, aquilo ali doeu, hein. E aí como é que você vai saber o resultado desse fight? Assistindo o Logan. E cara, eu super indico, que filme sensacional. E só te digo uma coisa, Geral chorou no final do filme. O filme tava acabando e aí você só conseguiu ver assim lá no fundo. Tipo o cachorro quando você sem querer pisa na patinha dele, sabe? E eu só não chorei porque eu tava com meu pai e meu pai ia ficar me zoando e aí eu preferi segurar. Mas confesso que depois que eu parei pra refletir sobre o filme, eu... É. Porque bem ou mal foi o último filme que o Hugh Jackman fez como Wolverine. Sendo que ele faz esse personagem há 17 anos e eu tenho 20. Ou seja, desde criancinha pra mim o Hugh Jackman é o Wolverine. É só isso. Eu nem quis ver gigantes de aço quando o Hugh Jackman fez que era pra não confundir as coisas. Pra mim ele é o Wolverine e acabou. E até o meu pai que não liga muito pra filme de super-heróis saiu do cinema doido. Ele ficava assim Caraca, Logan! Caraca, que homem, né? Cara, porra, personagem... Porra, caraca! E é claro... Ih, aquela hora ali que tomou a porra deve ter doído, né? Então é isso aí. Esse foi o Logan. Um filmão do cacete. Então, cara, super recomendo você assistir Logan. Isso porque eu já assisti muito X-Men na vida. Eu assisto X-Men desde criança. Quando eu falo criança eu não falo X-Men Evolution que passava no bonde de companhia. Tô falando que eu assisti X-Men desde que tinha fita. Eu não sei se vocês lembram mas a abertura era essa aqui. E aí, é claro, depois virou X-Men Evolution passava lá no bonde de companhia. E é óbvio que eu assistia também. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aí seu like que vai me ajudar pra caraca. Eu vou ficar feliz e vou fazer outros vídeos. E é claro, coloca aí embaixo nos comentários o que você achou do vídeo. Lembrando que na próxima terça-feira teremos vídeo extra porque além de eu não ter postado esse vídeo na semana passada eu atrasei o prazo desse então nada mais justo do que vocês ganharem mais um vídeo. Então eu vou postar na terça-feira. E é claro, não se esqueça de se inscrever no canal pra você ficar informado sobre os próximos vídeos. E é claro, me siga também nas minhas redes sociais. Eu adoro interagir com vocês pelo Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Orkut, MSN, Tinder, Badoo, MySpace, LinkedIn, tudo. Então me siga lá. Muito obrigado também pra quem me desejou melhoras durante esse tempo que eu tava quebrado porque eu realmente tava muito quebrado mas tô aí, tô de volta. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. E pra finalizar o vídeo eu vou colocar aí os trechos de luta sem som nenhum pra você ver o quanto foi ridículo ter que encenar isso. Valeu? Boa, vou ver ele. Ih, será que doeu?